Teatro, baile e outras atividades marcam o mês da terceira idade em Londrina. Hoje, Dia do Idoso, foi aberta uma exposição fotográfica no Saguão da Prefeitura. Os modelos já passaram dos 100 anos. No Saguão da Prefeitura, dezenas de idosos foram recebidos com músicas, que eram uma verdadeira viagem no tempo. Todos os seres humanos que têm esse privilégio, esse prazer de tocar um instrumento, ou de conviver com quem toca, ouvir uma boa música, isso aí a gente consegue chegar aos 100, 101. Além de música, uma exposição de fotos com 30 pessoas com mais de 100 anos foi montada. Ao lado da fotógrafa que fez o registro, Dona Rosalina conferiu e aprovou o resultado. O mais interessante é que todos eles realmente se orgulham e estão felizes da vida que tiveram, não se arrependem de nada e são um exemplo pra gente, né? Dona Adelaide tem 90 anos, mas garante que se sente muito mais jovem. Faço caminhada, faço também de segunda-feira, assim, ginástica, né? O Dia Internacional do Idoso foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1991. Aqui em Londrina, uma programação especial que inclui teatro, música, bairros e até oficinas foi pensada exclusivamente para eles durante todo o mês de outubro. Temos palestras, temos oficinas de memória, oficinas de artesanato, oficinas de culinária, muita coisa porque o nosso objetivo é tirar o idoso de casa para que ele continue convivendo. A data chama a atenção também para a importância de se respeitar os idosos, já que ainda são muitos os desafios. Se existisse esse respeito que precisa existir, que o Estatuto do Idoso preconiza e que nós, como pessoas, sabemos que temos que ter, a pessoa daria o seu lugar, a pessoa não usaria a vaga do idoso, as preferências nas filas seriam respeitadas. Mas se depender do bom humor destes londrinenses experientes, cada dia traz um novo bom motivo para se comemorar. A gente faz parte de um grupo, então a gente participa de tudo, em Londrina. Outras informações na Secretaria Municipal do Idoso. O telefone é o 3372-4046. Fernando, idoso é importante, né? Juro. É, ser lembrado por nossa geração, por outras gerações. Nós temos que aproveitar essa data, não é? Exatamente. Que hoje é o Dia Internacional do Idoso. Exatamente. E no Brasil, principalmente, onde o idoso é desrespeitado em quase todos os seus direitos. Primeiro que ele ganha uma aposentadoria vergonhosa, não é? Enquanto os políticos ganham aposentadorias milionárias. E, diferente deles, a aposentadoria dos mortais, ela vai diminuindo ao longo do tempo. A deles, não. A deles vai aumentando. A deles, que eu digo, dos políticos, né? Políticos. Inclusive, tem uns disputando eleições aí, com ações judiciais de aposentadoria, uma briga, para ver quem tem mais... O assunto é só esse. É esse. Entendeu? E o idoso desrespeitado, este que contribuiu, que construiu a história da cidade, do Paraná e do Brasil, é jogado no lixo, literalmente, quando o assunto é aposentadoria. Sem dizer o desrespeito à saúde, acessibilidade e tantos outros direitos. O Brasil avançou nisso com o Estatuto do Idoso, mas ainda falta cumprir 90% do que está lá.